Se a alma tivesse um olhar, arruma isso, Ginilson, está tudo errado. Se o olho tivesse uma alma, a alma seria o olhar. Em tempos de coronavírus, há pessoas falando por aí, está ruim, vai ficar pior. Pare de se alimentar dessa falta de esperança. Pare de se alimentar dessas ilusões. Que Deus seria esse se o mundo vai piorar? Vai piorar para quem não tem fé. Ou faz da sua fé um amuleto da hipocrisia. Da falta de amor, da falta do crer, da falta da esperança. O mundo e as coisas só pioram quando a gente deixa de crer no amor. Quem crer no amor tem sabedoria e não se desespera. Isto é uma aula de filosofia. E falam que ela não serve para nada. Que tal país só está melhor porque lá só se estuda medicina e não filosofia. Isso é coisa de gente burra, idiota, estúpida. E eu repito. Não há conhecimento sem sabedoria. Tudo tem uma alma. Caixa de risca pau. Eu estou fazendo pensar caixa de risca pau. Eu estou dando vida ao conhecimento, mas com sabedoria. Assim, as coisas que você envolve pelo teu olhar, pela tua fala, tem que ter a alma de amor divina e holística para se obter a cura. Se benza, mas se benza com o amor divino na frente, que aí as coisas vão dar certo. Nesta semana do dia 23 até o dia 30 de março, Lorde Maior, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço. Tchau. Tchau.